A nossa equipe de plantão acompanhou as equipes de socorro encaminhando as pressas ao hospital o adolescente de 17 anos que ficou ferido em estado grave. O menor de idade foi ferido a bala na madrugada de sábado por volta das 4 da manhã na Praça Ivaí, no Maringa Velho. Vítima por disparo de arma e fogo. Ficamos local, vítima masculina com mais ou menos 7 perfurações. Ele teve em torques, abdômen e no braço direito. A vítima chegou consciente e orientada aqui no hospital. As informações repassadas para a polícia são de que a vítima estava conversando com um grupo de cerca de 7 amigos quando foi atingido pelos tiros. Cerca de 10 disparos teriam sido efetuados em direção ao adolescente pelo carona de uma motocicleta, que fugiu na sequência sem deixar pistas. As poucas informações que nós tivemos, verificamos que um indivíduo pilotando uma moto, uma titã preta, teria parado rapidamente ali e efetuado vários disparos de arma de fogo, aproximadamente 10, na direção de vários jovens que estavam na via pública, sendo que desses 10 disparos, em torno de 7, acabaram alvejando o jovem que foi socorrido pelo SEAT e nesse momento se encontra no hospital universitário recebendo o devido tratamento. Porém, nós não conseguimos até o momento identificar a vítima nem tampouco o autor do disparo de arma de fogo. As poucas informações que nós tivemos foram encaminhadas à polícia civil e acreditamos que esse fato seja elucidado para a polícia que é competente para o caso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL